Música Alô pessoal, aqui é novamente o Duglan Estamos aqui para o review de 2 anos com a Gamma Black Fusion GT Mac 1 Então há 2 anos eu comprei ela no calibre 4,5 E há 1 ano comprei o cano 5,5 E fiz todos os testes que foram possíveis E eu acredito que a primeira pergunta é Vale a pena? Muito! Não me arrependo dessa compra Quem acompanha o canal viu que eu já tentei vender uma vez E pode estar pensando por que Mas era só para fazer aquele velho rodízio de armas no canal Mas apenas por isso, tá certo? Vamos recapitular aqui algumas coisas bem rapidamente Primeira coisa que muita gente quer saber E pouca gente informa é força para armar Se você arma uma Jade Pro Você não vai ter problema com essa daqui, tá? Tem quase nenhuma diferença Pelo menos é assim que eu percebo E muita gente percebe também Algumas pessoas falam que é difícil Mas eu sinceramente não entendo por que Para mim é a mesma coisa, tá? Da Jade Pro Então eu já tive problemas inclusive Com a Nitron 900 A tal Soft Action Que era pesada demais, tá? E essa carabina é leve É muito leve Você pode passar o dia com ela, tá? Mas o gás ramo é feito Para você passar o dia atirando, tá certo? Ela é, eu considero fácil de armar Porém, também eu não digo que é uma arma de stand Então você vai se cansar, tá certo? Então você pode dar lá seus 30 tiros Mas a partir daí Você vai começar a cansar, tá bom? Mas é uma arma muito boa Para a potência que ela dá Essa facilidade de armar Você não vai achar em lugar nenhum Eu nunca vi até o presente momento, tá certo? Então, enquanto a Soft Action Eu vendi porque Dava muito desconforto Tanto o peso da carabina Como a força para bascular Essa aqui não dá Nem o peso da carabina Nem a força de bascular Então aí já mata 29 Joules, 4,5 Até 32 Joules No 5,5 Depende do chumbo, tá bom? O que é que você preferiu? 5,5 ou 4,5? Eu prefiro 4,5 Se for carabina spring Eu prefiro 4,5, tá? Velocidade maior E dá um poder maior De perfuração E eu acho isso vantajoso Tá bom? A questão de velocidade Potência Porque a 5,5 Quais seriam as vantagens, né? É de chegar no alvo Com mais energia Do que a 4,5 Por o chumbo ser mais pesado Mas aí você pode usar O mais pesado também Na 4,5 Que você vai ter O mesmo tipo de resultado, né? Ele, por exemplo Ela com chumbo leve Ela adora chumbo de leve Não gosta de chumbo pesado Ela com chumbo leve Vai dar 29 Joules Se você colocar o mais pesado Aí vai dar 23 Joules Na saída Mas esse que deu 23 Joules Aqui na boca do cano Lá no alvo Vai chegar com mais energia Do que o que saiu Com 29 Joules Pode acontecer Tá? Então depende Com o eficiente balístico Entre outras coisas Tá? Então Não se assustem Com essa diferença Tá? De potência Utilizando chumbos pesados Não é uma coisa Para se assustar Tá bom? Fora isso É preciso Especialmente no calibre 4.5 No 4.5 Vocês vão achar Mais opções de chumbo Ela é muito tolerante No calibre 4.5 Praticamente É o que você colocar Que vai Tá? No 5.5 É difícil Você achar chumbos Que ela tolere Tá? No 4.5 É mais fácil Você pode utilizar Chumbos da Gama Inclusive No 4.5 Você pode utilizar O Promagno Inclusive Tá certo? Vai dar um excelente Agrupamento Tá bom? Pode usar chumbos PBA De altíssima velocidade No 4.5 Pra sair a 400 metros Por segundo E vai agrupar Tá certo? A 10 metros Já fiz esse teste Tem vídeos aqui O canal é dividido em pastas Tá? Vá na pasta Da Gama Black Fusion Tanto no 4.5 Como no 5.5 Que você vai ver lá Os vídeos Tá certo? Da Gama Black Fusion Então Não tem o que se preocupar Com essa arma Tá certo? Leveza Facilidade de bascular Precisão No 4.5 Extrema velocidade Precisão Ainda melhor Tá? Tolerância de chumbos E vocês Não vão se arrepender Dessa compra Tá bom? Ela é uma arma Que reúne características Tá? Que é muito difícil Achar em uma só Ok? Combinar essa potência Com essa precisão Com essa leveza E com a Força De bascular Tá? Tolerável Então Eu digo pra vocês Vale muito a pena Tá certo? Eu Compraria novamente No 4.5 Eu prefiro assim Um spring Por causa dos testes Que eu já fiz E eu Na minha opinião Eu concluo que Pra spring O 4.5 É bem mais interessante Tá certo? Mas se você quiser No 5.5 Ela tem potência Suficiente Tá? Pra compensar Você ter Uma 5.5 Porque se a 5.5 For muito Fraca Em potência É melhor Você ter uma 4.5 Essa daqui não Se você quiser Eu quero uma 5.5 Essa já tem potência Suficiente Para compensar Tá certo? Essa deficiência De potência Eu prefiro Se for No 5.5 Algo Um pouco Mais potente E spring Tem a Questão De mais potência Pior Pra bascular E talvez A saída Seja a PCP Lembrando Que a PCP Também Tem seus Contras De você Ficar enchendo Aquilo ali O tempo todo Ter que carregar Um monte de coisa Com você E aí Pode não valer a pena Você tem que pensar Muito nisso Tá bom? Eu particularmente Eu não me dei bem Com o PCP Seria mais interessante Se houvesse um compressor Tá? Pra utilizar E como eu não tive Ficar na bomba manual Eu não gostei Tá bom? Então Pensem nisso também Mas O que eu posso Pra dizer pra vocês É Pode comprar Com os olhos fechados Tá? Que você Dificilmente Vai se arrepender Porque ela reúne Muitas características Numa arma só Que vai fazer Valer a pena O seu investimento Então Esse é o grande resumo Tem os reviews Mais detalhados já Tem todos os testes Várias dúvidas Já foram sanadas Tudo aí na pasta do canal Tá? Então Esse daqui É o meu feedback Pra vocês Gamo Blackfuse IGT Mac 1 É Sensacional Review de dois anos Valeu Tchau Tchau